Salve, salve rapaziada! DJ Andrei, Colorado, Paraná! Um abraço pra você! É nóis! MC Tiozinho, 2010, fechado com você! DJ Andrei, Colorado, Paraná! Um salve do MC Tiozinho! E vê se toca o meu som, hein? DJ Andrei, Colorado, Paraná! É nóis que tá, haha! É nóis que tá! DJ Andrei, é o DJ do Paraná! DJ Andrei, é o DJ do Paraná! DJ Andrei, Colorado, Paraná! É nóis! Valeu!